DJ Digo Bitch Só manda lá Martim WF O brabo de BH Mas isso é o Martim WF, sucesso com a mulher De Calvin Klein cheiroso Eu brotei lá no bailão Avistei uma bandida Ela não que dá condição Ela me tratou mal De um jeito muito arrogante Agora eu descobri Ela só quer os traficantes Que passam roçando no meio do baile Passam roçando no meio do baile Passam roçando ignorante Que bota revólver, que usa la costa Os fachares de diamantes Bota revólver, que usa la costa Os fachares de diamantes Agora eu sou envolvido Outro vem falar que me quer Agora eu sou envolvido Outro vem falar que me quer Só fora vai acabar o negócio no bico Eu pego quem eu quiser Só fora vai acabar o negócio no bico Eu pego quem eu quiser Tchau, tchau.